Olá amigos, estamos de volta para mais um programa O QUE É O ESPIRITISMO? Sempre contando com o verbo fácil, amigo de muita empatia, de Orson Carrara, satisfação estarmos juntos para novamente pensarmos nesse questionamento tão amplo, O QUE É O ESPIRITISMO? Orson, eu acho que vai ficar na história dos nossos programas o relato que você nos fez sobre Caibar Xútil, eu espero realmente que nós tenhamos feito justiça a esse grande bandeirante do espiritismo brasileiro, citando rápidos dados biográficos e principalmente do Encontro Anual Caibar Xútil, que é liderado por você e conta com tantas pessoas que acorrem e também trabalham no Encontro. Eu gostaria, no início do programa de hoje, Orson, que você repetisse o contato para que as pessoas possam participar e eu quero ver se eu encontro uma brecha aí no seu próximo programa, no seu próximo Encontro Anual. canal, quero levar aí as minhas obras aí, porque na vez que você me convidou, realmente foi um momento gratificante, não somente pela venda dos livros, mas pelo carinho. Nossa, as pessoas envolvem a gente assim num calor humano, eles abraçam, eles gostam muito de pessoas que se dedicam à doutrina. Fala um pouquinho, Orson, porque depois nós vamos partir para um outro assunto completamente diferente hoje. Olha, o Encontro Anual Caibar Xútil, ele realmente tem um característico maravilhoso de empatia, de bem-estar, de entusiasmo. Realmente criou-se através dos anos, construiu-se através dos anos, laços muito sólidos de solidariedade, de fraternidade, gerando esse clima que você citou aí. E realmente autores, palestrantes, se aproximam do público, criando esse entusiasmo que você se referiu com tanto carinho. Nós temos no nosso evento aqui uma gratidão imensa pelo que ele proporcionou, proporciona, criou uma união muito grande e como ele é anual, todo ano as informações lá estão. E como eu disse, o evento é sempre diferente. Mas todas as informações, inscrições, programação, estão sempre disponíveis no site institutokaibarchuteu.org. Para quem tiver dúvida como escreve Caibar Xútil, aqui está, institutokaibarchuteu.org. Então, é lá que estão as informações desse evento que construiu laços maravilhosos. A gente teria muito para falar, não é o objetivo do programa, mas gerou muita alegria em todos nós e continua gerando. Não sei se você sabe, algumas crianças estão crescendo com o Instituto. Eu constatei isso num grande abraço que recebi de um casal amigo meu, seu também, lá da cidade de Avaré. E eles sempre compareceram ao encontro com os seus filhinhos, né? Só que os filhinhos cresceram. E hoje eles participam, sim, já um deles já fazendo a faculdade em São Carlos. E assim, para você ter uma ideia de que o encontro está fazendo história. Realmente está. Os filhos da Nani, as duas crianças, o casal lá de Avaré, que são muito queridos ao nosso coração, amicíssimos somos, né? Eles vieram para o evento Crianças e hoje um deles, como você disse, já está na universidade. Isso enche o nosso coração de alegria, realmente. E são vários casos, não é o único. Orson, o assunto hoje é outro. Mas vamos partir daquela descrição que você nos fez num programa anterior da intolerância religiosa na época de Caiba Echúcio, em que as pessoas armaram-se de paus e pedras para destruir a morada do demônio que foi considerada por pessoas, assim, preconceituosas, em Matão, quando atacaram ou tentaram atacar o Centro Espírita Amantes da Pobreza, que hoje tem o nome de Clarim. Não é isso, Orson? É isso mesmo. Pois bem, Orson, a minha pergunta é a seguinte. Muitas pessoas dizem, pensam, acham que a comunicabilidade de um morto representa um desserviço à espiritualidade. uma quase que conspurcação do Evangelho de Jesus e também um flagrante desrespeito a uma proibição de Moisés. E quando a gente assiste aos programas, aos filmes históricos, nós notamos que era muito comum o consulto às chamadas pitonisas para todos os fins. Saber se a pessoa deveria partir para a guerra, se ela deveria contrair uma união conjugal com determinado indivíduo, se deveria fazer uma viagem ou, mais recentemente, como você falou, quando Carver se aproximou do movimento espírita, do iniciante movimento espírita de Matão, ele encontrou, como Allan Kardec encontrou no início da codificação, um mau uso da comunicabilidade com os Espíritos. A minha pergunta inicial é a seguinte, Orson, é permitido que se fale com os mortos? Na verdade, não são mortos. São seres como nós. Apenas, e a única diferença é essa, estão desprovidos do corpo, habitam outra dimensão. E não nos está proibido isso, porque somos seres iguais, com as mesmas faculdades, com as mesmas perspectivas, e porque partiram para outro mundo, vem nos dar notícias desse outro mundo. Ou solicitar ajuda para se orientarem, ou trazer orientações para nós. Portanto, a comunicabilidade dos Espíritos é uma bênção, é uma oportunidade valiosa de aprendizado sobre a realidade da imortalidade da alma. Mas os irmãos de outras crenças nos mostram a Bíblia dizendo que Moisés proibiu a comunicabilidade. Pois é, isso foi na época de Moisés, quando verdadeiramente se abusava daquela consulta que você mesmo se referiu no início da questão. Então, este abuso de pessoas inescrupulosas levou Moisés à proibição. Mas como evoluiu a mentalidade humana, como esta capacidade humana, que não é invenção do Espiritismo, é uma capacidade humana, ela continuou, apesar da proibição de Moisés. Embora tenha sido proibido, a possibilidade continuou. E ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, ao longo do tempo, esses Espíritos que somos nós mesmos, ora lá, ora cá, ora usando corpo de carne ou fora dele, tentamos comunicações porque amamos as criaturas ou temos laço de desafetos. Às vezes somos afetos e às vezes somos desafetos. E nós procuramos porque os que se amam se buscam, os que se odeiam não se esquecem. Então, continuam os intercâmbios apresentados de maneiras variadas. E Allan Kardec teve o mérito de organizar isso, explicar o mecanismo, explicar como funciona para que pudéssemos usar corretamente. A proibição vem, inclusive nos dias atuais, considerada como coisa do demônio, por desconhecerem como funciona o fenômeno. na verdade, Orson, pessoas assim de boa fé tem uma certa, um certo distanciamento do espírita. Embora o mesmo, eu tinha um grande amigo que me dava constantemente para visitar a igreja dele, eu até iria sem problema nenhum, até que ele descobriu que eu sou espírita. A partir daí, esfriaram-se as nossas relações, não da minha parte, evidentemente. Mas, imagino as pessoas que são conduzidas por esse pastor, a ideia que eles recebem em torno da doutrina. as pessoas acham que ali está o demônio mesmo. E é um problema sério, né, Orson? Porque, às vezes, é um parente, um amigo, um filho que quer se comunicar e eles fazem uma espécie de exorcismo com uma verdadeira, quase que literal, surda de Bíblia mesmo, para que esse demônio se afaste. Como se sente um espírito repudiado dessa forma? Porque, se ele está se comunicando num ambiente tão inamistoso, é porque ele está vencendo barreiras, está sendo atraído por laços familiares, laços de amizade, de amor, e é mal recebido e é espantado dali, como se fosse um anciano da época de Jesus. Como é que fica isso, Orson? Olha, Sidney, sendo um espírito com desejos de fraternidade, sendo um espírito que ama sua família, seus entes queridos que ficaram aqui, ele vai encarar isso com compreensão, porque não há o que fazer, é preciso que as pessoas despertem para essa realidade. Ele vai tentar chamar atenção de outras formas, porque ele vai compreender o momento cultural dessas pessoas, o momento emocional dessas pessoas que renegam, que resistem, que ignoram, que repudiam. agora, se se tratar de um espírito com necessidade de atendimento, que está sofrendo por alguma razão, não encontrando, portanto, a oportunidade de ser repudiado, ele será encaminhado para outros núcleos, não necessariamente espíritas, que possam atendê-lo, para que ele se reequilibre novamente. Então, o espírito se sente realmente rechaçado, se sente desprezado, se sente repudiado, é a melhor palavra. Mas se ele tiver um pequeno nível de compreensão, ele vai entender que as pessoas não estão preparadas para aquilo. Agora, essas pessoas que se tornam líderes e fazem esta campanha contra, estão assumindo uma responsabilidade muito grande, porque estão falando de algo que não conhecem, deveriam aprofundar o assunto antes de conduzirem as pessoas nessa direção que nós estamos citando. Você disse que, às vezes, o espírito é atendido fora do centro espírita? Isso é possível? É possível, porque o espiritismo não detém o privilégio nem o monopólio disso. Os nossos irmãos umbandistas, para citar apenas um caso, atendem casos assim, embora o critério possa ser diferente da prática espírita, mas eles atendem e atendem bastante. Agora, pode ocorrer também que esse atendimento seja feito por criaturas honestas, criaturas de bom coração e que talvez não estejam vinculadas à atividade espírita propriamente dita, mas que têm noção da ocorrência mediúnica. Pode acontecer também. É um ponto que eu gostaria de tocar, isto é, a prática eventual ou permanente de atividades mediúnicas fora do centro espírita. Mas, antes disso, só pegando um gancho de um programa anterior, bem anterior, você disse que tem um amigo que no culto evangélico eles se revezam dizendo que aquele que for inspirado pelo Espírito Santo naquela manhã é que vai fazer uso da palavra. Estamos aí, Orson, diante da comunicabilidade, da influência, da inspiração de Espíritos desencarnados fora do centro espírita? Perfeitamente. É um fenômeno mediúnico autêntico, ainda que não compreendido, não aceito no sentido de ser mediunidade ou comunicação de Espíritos, para eles o entendimento é outro, para eles o entendimento é do Espírito Santo que seria o único autorizado, na linguagem deles, o único autorizado a vir dar a palavra, mas é um fenômeno mediúnico real de um Espírito que está conduzindo aquele grupo, que é amigo daquele grupo e usa essa potencialidade, porque os Espíritos benfeitores que auxiliam os seres humanos não se importam se nós estamos entendendo ou não, porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde nós entenderemos em amplitude. Então, eles respeitam o nosso estágio de compreensão como fenômeno. Orson, não é recomendável que se tenha uma comunicabilidade com os Espíritos como, por exemplo, no culto do Evangelho no lar. Não é nem uma reunião de estudos, é uma reunião de congraçamento que futuramente gostaria de tocar nesse assunto especificamente, quem sabe no nosso próximo programa. mas não é um local apropriado, indicado para a comunicabilidade. Como também algumas casas que se servem de grupamento de comunicação com os Espíritos. Sem dúvida, o ideal é que o Espírito se comunique num ambiente seguro em que haja a proteção dos protetores dos amigos espirituais. Mas você sabe tanto quanto eu, Orson, que o Espiritismo começou e também ainda precisa ser praticado em comunidades pequenas, onde não há centros espíritas, em consultórios, em casas de benzedeiras e mesmo no lar em que as pessoas se reúnem, como aconteceu na primeira vez que Allan Kardec conheceu na rua Plaine Maison em Paris e tomou contato com o fenômeno espírita. Então, não é adequado, mas às vezes não tem outra solução, principalmente em comunidades bem pequenas. nós que temos contato com o Brasil inteiro, recebemos perguntas até do exterior, é muito comum que as pessoas pratiquem o Espiritismo em casas, em residências. Não é o ideal, mas é o que se pode arranjar para o momento. Quais são seus comentários, Orson? Essa é uma ocorrência muito comum, né, Sidney? É o que você disse em toda a sua argumentação inicial. isso ocorre com certa frequência, porque no caso do Evangelho no Lar, por exemplo, uma reunião familiar para comentários e vibrações é prece em conjunto com a família. Às vezes, ocorre, não é recomendável, mas ocorre. A prática da não recomendação é para não virar uma rotina isso, para não ser motivo de atração e comunicação de espíritos perturbados perante as crianças que podem ficar amedrontadas e não tem ainda uma segurança emocional para entender. Mas, vez por outra, ocorre. Eu mesmo, na minha juventude, me lembro perfeitamente nas reuniões do Evangelho no Lar, a minha mãe dar passividade ocasionalmente, não era toda vez, mas acontecia de espíritos amigos que se manifestavam com manifestações muito carinhosas, muito orientadoras e que nos faziam bem tremendo. não é recomendável, mas ocorre. Eu penso que quem somos nós para dizer isso não pode, isso pode, o discernimento doutrinário adquirido no estudo dará para nós a base para orientar a prática dessas ocorrências fora do centro espírita. O centro espírita tem um ambiente ideal para isso, é um ambiente protegido para isso, onde serão acolhidos espíritos sem dificuldades. Mas, em ocorrendo numa situação inevitável, por exemplo, seja descontrole do médium, seja necessidade urgente do espírito, por que não atender naquele caso? Eu penso que é não recomendável, mas, vez por outra, o nosso bom senso, nosso discernimento, baseado na fundamentação doutrinária que vamos adquirindo com os estudos, as reflexões, nós saberemos usar do bom senso para atender a circunstância imprevista, digamos assim. Há atividades que são um verdadeiro desserviço à pureza doutrinária espírita. Eu, particularmente, não arrolo mais as comunicações nos centros de Umbanda e Candomblé. Eu me lembro que uma certa presunção, no passado, a gente dizia o umbandista de hoje e será o espírita de amanhã. Olha, Orson, eu tenho acompanhado trabalhos de umbandistas e, antes de desencarnar, Richard, até com uma certa habitualidade, visitava um centro de Umbanda aqui de Bauru e eu não estou vendo nenhum desserviço da parte deles, não. Mesmo porque muitos, só pelo site que eu vejo deles, eles falam claramente em doutrina espírita, estudam o livro dos médiuns e, na minha opinião, não sei qual que é a sua, eles não se arrolariam naquelas situações de desserviço ao espiritismo. O que você acha? Sidney, eu publiquei um livro, Médiuns, quem são, onde estão, o que fazem, qual a utilidade, qual a razão de serem médiuns, o subtítulo é grande. E esse livro foi publicado, qual que é o título dele, Orson? Médiuns, quem são, onde estão, por que são médiuns, é o título dele, é um título grande. Eu tenho que confessar que eu não li esse livro e estou interessado nele, viu? O livro está esgotado atualmente, ele está esgotado. Ah, mas você tem uma cópia PDF aí que você pode ceder para um amigo, não tem? Mas esse livro, Sidney, olha o detalhe dele. Mas é brincadeira, eu gosto mesmo de manusear o livro. Eu escrevi ele, eu acho que já faz uns 15 anos, talvez um pouco menos, e eu escrevi ele antes de ser convidado para falar no centenário da Umbanda no Brasil. teve o centenário da implantação da Umbanda no Brasil. O livro Médiuns chegou até eles, não sei por que caminhos que chegou, e eles me convidaram, eu fui falar na cidade de Descalvado, aqui próximo a São Carlos, num centro de Umbanda caracterizado. E eu, quando vi toda a prática, a devoção deles, a humildade dos espíritos e dos médiuns ali atuantes, eu pensei comigo, meu livro ficou manco, porque eu deveria ter incluído capítulo ou capítulos abordando a seriedade, a sinceridade com que esses médiuns e espíritos trabalham. Porque ali também está Jesus, ali também está a bondade de Deus, ali está também o amor ao próximo. nós não podemos querer caracterizar o espiritismo apenas do nosso ponto de vista, por maior que seja a doutrina espírita, por mais dimensão lógica e racional que o espiritismo apresenta e nos faz dispensar rituais, objetos externos, vestimentas, apetrechos, nós não usamos, dispensamos. Mas isso em absoluto não invalida o trabalho dos nossos irmãos que devemos respeitar profundamente porque é trabalho sério ainda que eles usem os artifícios, vestimentas, apetrechos, rituais. Isso faz parte da condição humana, isso é cultura humana, o que vale é o sentimento colocado ali. E até hoje eu estou com essa sensação, o meu livro ficou mã, porque a mediunidade não é exclusividade do espiritismo, não é patrimônio do espiritismo e ela se apresenta de forma tão variada em muitos lugares. Claro que nós não vamos adotar a prática que nós consideramos dispensável, mas nós temos o dever de respeitar e acreditar todos os méritos a isso e outros grupos que se aplicam a essas práticas. Ao contrário, se vira apenas para acrescentar um detalhe, nós não falamos sobre isso, mas acho que vale no assunto. A brincadeira do copo, por exemplo, que é uma brincadeira caseira, doméstica, esta sim é perigosa e não recomendável, porque é uma brincadeira feita por divertimento e que vai atrair espíritos que podem causar dependência, podem causar viciações, podem causar problemas no futuro para os seus protagonistas. E até acidentes, né? Até acidentes, sem dúvida. Orson, eu fiquei muito feliz de você citar essa sua visita ao terreiro de Umbanda, eu já visitei também e eu tenho o maior respeito por esses irmãos. Eu também. E eu acho que o seu livro não ficou manco, não. Eu acho que em qualquer tempo, numa reedição, você pode acrescentar um capítulo sobre o assunto aí. Até porque, Silvio? Só para encerrar, Orson, nós ficamos sabendo de um fato interessante. Você deve conhecê-lo, mas vale a pena a gente comentar nesse minutinho final. Uma ocasião, um irmão esteve num centro de Umbanda, lá do Estado do Espírito Santo, e julgou ver pela evidência o nosso querido irmão Jacó, Frederico Figner. E achou que talvez ele estivesse sendo objeto de uma ilusão, imaginação, ou mesmo até de uma mistificação. Não tocou no assunto com ninguém. Quando ele estava com o Chico Xavier para tratar de outro assunto, para abraçá-lo, uma pessoa se aproximou de Chico e perguntou olha está o nosso querido irmão Jacó. Ah, meu filho disse Chico, ele está trabalhando lá no centro de Umbanda do Espírito Santo. O que você me diz, Orson? Em um minutinho só, por favor. Os Espíritos não nos veem como espíritas umbandistas, católicos, evangélicos, protestantes. Os Espíritos nos veem como irmãos e nos atendem conforme as nossas necessidades. Não importa as nossas crendices, os nossos hábitos, os nossos condicionamentos. Não importa. O que importa para os benfeitores espirituais que vão a todos os lugares, inspiram padres e pastores e palestrantes espíritas, o que importa para eles é o nosso progresso, a nossa felicidade, o nosso bem-estar. As outras coisas são todas dispensáveis. O que prevalece é a nossa condição de irmãos, filhos do mesmo pai. Muito bem, Orson. Eu gostei muito dessa sua colocação de hoje e principalmente essa observação do cuidado para não praticarmos o espiritismo fora das paredes do centro espírita. Isso tem que ser visto com muito cuidado, muita restrição. A gente sabe que em localidades assim distantes, pequenas, não há outra saída. O espiritismo é praticado realmente nas residências, nas casas. Mas mesmo ali, com a devida prudência, é possível desenvolver-se um trabalho iniciante que futuramente vai se transformar numa instituição espírita. Não é, Orson? Exatamente, porque a maioria dos grupos, a maioria deles surgiu de grupos caseiros. Então, a história do espiritismo mostra isso. Grupos afins que se reuniam sentiram a necessidade de constituir um centro espírita. E vou apenas para concluir, Sidney, sobre os terreiros de Umbanda, eu continuo fazendo palestras em terreiros de Umbanda que me convidam. E vou com a maior alegria, com o maior prazer, porque somos todos irmãos uns dos outros. Uma alegria falar sobre isso hoje, viu Sidney? Eu acho que a gente deve falar sobre esses assuntos para desmistificar possíveis resistências entre os próprios espíritas que somos seres humanos sujeitos a essas interpretações equivocadas. Muito bem, Orson. Mais uma vez, nós conseguimos sintetizar em alguns minutos algumas informações, conhecimentos, orientações e, acima de tudo, motivação para os nossos estudos para que nós possamos finalmente trazer mais uma pedrinha nesta construção daquilo que nós perguntamos. não é, Orson? Afinal de contas, o que é o espiritismo? É, o que é o espiritismo? Essa doutrina que respeita pastores, padres, reconhece o valor de todas as religiões e não pretende se impor a ninguém. Mas aí está à disposição para quem quiser conhecê-lo. Afinal de contas, o que é o espiritismo? Muito obrigado a você, querido amigo, ouvinte, acompanhante, esse que nos segue nas redes sociais. Na próxima semana, estaremos de volta com mais um programa O que é o Espiritismo? Até lá! O que é o espiritismo? O que é o espiritismo?